Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui pra ensinar mais uma receita. É uma torta de maçã que eu inventei. Tá, não tô dizendo que ninguém nunca fez nada parecido na vida. Porém, quando eu fui fazer essa torta pela primeira vez, eu não segui nenhuma receita, apenas as vozes da minha cabeça. Eu fui fazendo o que eu achava que daria certo e deu certo, então eu tô aqui para repassar essa receita. E eu também estou fazendo ela para uma ocasião muito especial. Amanhã eu vou ter tipo um almoço, brunch... Nossa, muito gringa, né? Com amigos artistas meus e vai ter muita gente vegana no rolê. Então eu tô muito animado, todo mundo vai ter que levar um prato vegano e o meu vai ser a torta. Então tem que dar certo, primeiro porque eu tô ensinando pra vocês e aí eu vou ter zero credibilidade se não der certo. E segundo que, né, tipo, vai ter um monte de vegano que sabe cozinhar um monte de coisa boa lá. E tomara que a minha torta não fique, tipo, sobrando porque as outras coisas estavam muito mais gostosas. Mas não vai porque eu confio no potencial dessa torta. Todos os ingredientes você vai encontrar em qualquer mercado. É bem fácil, rápido de fazer. Rápido mais ou menos, mas é fácil. Tipo, se eu consigo, você consegue. Então vamos começar com a massa que é a base de tudo. Êêêêê! A massa é coisa bem de preguiçoso mesmo. Só vai dois ingredientes. Bolacha Maria de Maisena, qualquer uma que você leia os ingredientes e veja que não tem nada de origem animal. Então não pode ler. Claro, se você quer que a sua torta seja vegana, no caso. E manteiga ou óleo de coco. Você pode escolher. Não muda nada usar o óleo de coco ou a manteiga. Mas hoje eu vou usar... É uma manteiga de coco também. Você encontra em todo supermercado. Todo não, né? Se você mora no interior, não vai ter. Mas assim, nos mercados maiores tem. E se não tiver o óleo de coco, é mais fácil de achar. E aí tá tudo certo, tá? Mas Renata, eu não encontrei bolacha de maisena vegano que eu faço. Você pode trocar bolacha por amendoim ou castanha. Tipo, se você triturar o amendoim ou a castanha, vai fazer a mesma coisa que a bolacha. Que é ficar, tipo, farelo, sabe? Vou ser querida com o meu mixer e vou dar uma quebrada já. Assim ele não tem que trabalhar tanto. Não cabe mais, então eu vou bater, deixar ficar menor, aí eu ponho mais. Leva um total de 10 segundos pra isso virar farelo. Vou botar o resto aqui. Agora o que a gente precisa é deixar isso aqui, tipo, cremoso, molhado, para que grude na forma. Eu não tenho aquelas formas que tiram o fundo, mas se você tiver, melhor ainda. Se você tiver aquelas de metal em formato de torta, vou por aqui uma foto, melhor ainda. Eu só tenho essa de silicone, então assim, faz com o que você tem em casa. Vai dar certo. Eu vou colocar aqui dentro meia xícara de manteiga. A manteiga eu derreti no micro-ondas porque ela fica dura na geladeira. E essa é a ideia. Quando você mistura e depois coloca pra gelar a torta, a ideia é que fique durinho e você consiga, tipo, cortar as fatias sem esfarelar. Eu disse que ia ser saudável. Não, eu disse que ia ser vegano. Não é a mesma coisa. Tá, botei. Agora eu vou misturar e ver a consistência que vai virar. E assim você vai indo até chegar no ponto. Eu acho que a meia xícara foi suficiente, mas pra ter certeza eu vou testar, né, na forma. Eu vou untar ela com um pouquinho de óleo de coco. Eu me sinto passando spray de cabelo. Tá, eu vou pegar um pouquinho da massa, vou colocar e ver se ela vai tá ficando firme. Essa é a ideia. Ela tem que se moldar, senão tá errado. Tenta subir a massa na parede da forma e ver se ela fica de pé. Se ela cair é porque falta manteiga. Se ela estiver esfarelando também. Eu acho que tá bom assim. Então eu vou derrubar tudo aqui e vou fazer com a mão, porque eu tô sem paciência. Eu acho que com a mão é o melhor jeito. Essa forma aqui, ela é bem grande, tá? Então tipo, se sua forma for pequena, menor que essa, dá pra fazer com menos bolacha. Eu falei que eu ia fazer com a mão, mas tá me dando agonia porque tá bem gorduroso. Então não quis mais. Tá, eu vou poupar vocês de ficar assistindo isso e vou voltar quando tiver pronto. É isso, galera. Ficou com as bordinhas bonitas como eu queria? Não ficou. Mas o importante é que eu dei o meu melhor. Agora a gente vai levar pro forno, tá? Mais ou menos ali uns 180 graus. Se você é meio desastrado, põe 100 graus. Não põe muito alto fogo. Você tem que ficar de olho, porque isso vai rápido. É tipo 10 minutos. Então assim, não passeia. Fica de olho na sua torta. E aí quando tiver assim, com crostinhas, aquela cor assim, de biscoito dourado, tá pronto. Fica de olho. É simples, é rápido, tá? Uma coisa que eu gosto muito nessa receita é que ela também é prática. Você já vai usar o seu mixer sujo. Deixa assim, não vai fazer diferença. Não precisa lavar. E também vai utilizar a sua pasta de amendoim. Aquela que tá chegando no final, que começa a ficar seca e é horrível de comer. Renata, eu não tenho pasta de amendoim. Não encontro na minha cidade. Compra amendoim, deixa ele na água pra ficar bem macio e aí tritura, que vai dar na mesma, tá? Eu sei que nem todo mundo tem condições de comprar pasta de amendoim, que é um produto um pouco mais caro. Preciso de uma outra colher. Um minuto. Como eu disse, eu não sei bem as quantidades, porque a primeira vez que eu fiz a receita foi tudo no olho, mas eu chuto que vai ser mais ou menos meia xícara de novo de pasta de amendoim. Basicamente o que a gente vai fazer é uma base de creme pra torta, que vai ser de amendoim. Ele vai ficar bem leve e não vai ficar muito doce porque não vai açúcar. Então use uma pasta de amendoim que seja só amendoim. E basicamente pro creme você vai usar pasta de amendoim e leite vegetal pra ser vegano o negócio. Pode ser qualquer um, de castanha, de aveia, de coco, qualquer leite vegetal. Ó, tá praticamente cheio e se depois precisar mais eu coloco um pouco mais. Eu também não sei quantidade de leite, então eu vou começar testando com meia xícara também. Proporção de um pra um. Vamos lá. Ai, que lindo! Galera, não se engane com a parte de cima. Dá aquela misturada pra ter certeza que pegou todo o amendoim que às vezes fica uns pedação. Dá aquela provadinha porque fica... Olha... Ó, ele fica firme mas ao mesmo tempo... Ai, perfeito! Esse creme você pode usar pra tanta receita. Dá pra rechear... Nossa! Dá até pra usar como cobertura de bolo. Hum... Ele fica assim, ó... Ele é quase salgadinho por causa do amendoim. Então depois com a maçã, a canela, fica... Então vamos lá pro segundo recheio. Esse você só precisa deixar aqui. Olha que coisa boa! Não precisa nem lavar o pote. Renata e suas praticidades. Vamos agora então para a última parte da receita que seria a calda de maçãs. Você vai precisar de mais ou menos quatro maçãs. Dá pra ser três, dá pra ser cinco se você quiser mais cheio. Tipo, é meio relativo e também depende do tamanho da sua maçã. Mas eu vou usar quatro. Então assim, o quão mais madura, melhor, tá? Porque a ideia é cozinhar e deixar a maçã macia. Então se ela já tá madura vai ser mais rápido. Renata, que tamanho que eu vou picar a minha maçã? O tamanho que você quiser. Eu recomendo pedacinhos menores porque vai ser mais rápido de cozinhar, fica mais tranquilo de comer porque se tem uns pedaços muito grandes de maçã às vezes não encaixa na mordida, você se lambuza. Então assim, o pedaço é relativo. Eu não vou ficar aqui cortando maçã na frente de vocês porque com certeza é um processo meio chato. Vou voltar quando tiver tudo picado. maçãs picadas. Tá, a gente vai jogar aqui na panela, tá? Eu vou fazendo e vou falando. Coloca a maçã toda na panela. A minha panela é meio pequena, mas é o que eu tenho aqui. Então se não tiver uma maior, acho que fica mais tranquilo e vai cozinhar mais rápido. Aí aqui a gente vai jogar uma água que é no caso onde a maçã vai cozinhar. Mais ou menos 200 ml, mas você vai ver se falta ou se sobra. Tem que virar um caldinho. Aí pra dar sabor e dar aquele especial vamos usar canela. Eu amo canela, então assim, ó, uma colher, não muito cheia. Joga. Depois se fica pouco você coloca mais. O segredo pra essa calda é você fazer conforme o seu paladar. Vai ajustando. Aí vem o açúcar. Eu vou usar o mascavo porque eu acho que ele dá um especial. Não sei, eu gosto de açúcar mascavo, mas pode ser o cristal, pode ser o demerara, meia xícara. Eu vou colocar tudo. Pra dar um charme eu vou pôr um pouco de essência de baunilha, mas é totalmente facultativo. Faz conforme seu paladar. Eu vou pôr tipo uma tampinha basicamente. Um pouquinho mais que uma tampinha. É nóis. Agora a gente vai levar isso pro forno e mexer eternamente porque demora pra massa cozinhar. Eu botei tudo junto na panela pra vocês verem mas pode ir fazendo no fogão se quiser. Olha que bonito. Estamos com tudo pronto. a massa e os dois recheios. O recheio é melhor você colocar frio. Eu tô meio sem paciência eu vou botar quente mesmo. Mas se der espera aí dar uma esfriada. Então a primeira coisa é colocar o creme de amendoim. Ele ficou um tempo ali parado ele deu uma endurecida então você dá uma misturada assim. E assim não tem mistério. Você vai só pegar e colocar e espalhar aqui no seu negócio. Gostamos de uma torta bem recheada. Aí agora você só joga por cima o negócio de maçã, tá? Eu gosto de assim, ó dar aquela espalhada deixa a caldinha espalhar junto coloca por tudo no caso não tem mistério galera é só jogar em cima não sei porque eu tô fazendo tão explicado. Galera espalhei tá tudo bem retinho e agora pra finalizar você dá o charme que você quer eu vou pôr um pouquinho de melado assim porque eu acho que combina mas se você não gosta pode colocar coco ralado pode botar o que você quiser seja feliz eu vou fazer aqui só um charmezinho assim pra dar um docinho não muito tá pronto vai pra geladeira provavelmente vai endurecer porque a manteiga vai tipo ficar dura e tal é nóis ficou linda a torta espero que esteja boa porque né eu vou tá competindo contra os croissants da Astrid pneu sincera de verdade se for ruim não fala tá ruim é uma delícia e a pasta é ruim como a maçã fica muito boa né eu também achei uma combinação a canelinha o açúcar gostaram? medo né muito bom bom mesmo? o amendoim combina com maçã é muito bom você colocou canela sim na maçã e açúcar mascavo delícia aqui tu botou a canela no preparo e isso ficou perfeito porque a canela tá lá no fundo não tá sobressaindo no gosto do amendoim da maçã tá perfeito olha ele deu um review top opinião sincera vou provar a torta da Rê e aí tu vai dizer e aí tu vai dizer pras pessoas se elas devem fazer a receita ou não ah tu já divulgou a receita? sim um pedacinho do céu na boca né como é que faz pra casar contigo? manda um e-mail ah meu amor nome de Jesus faça caramba entende um pedacinho do céu na boca né fica muito suave ai tô feliz que vocês gostaram esse foi o vídeo gente se você gostou deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho todas essas coisas e comenta aqui pra eu saber se vocês gostam quando eu ensino receitas pra vocês e comenta aqui alguma que você gostaria que eu ensinasse na versão vegana beijão é nóis